E todos nós já que lhe dizem, você te passa o pé, e eu lhe contesto a todos, e eu te gasto com o meu rio. E todos nós já que lhe dizem, você te passa o pé, e eu lhe contesto a todos, e eu te gasto com o meu rio. E todos nós já que lhe dizem, você te passa o pé, e eu te gasto com o meu rio. E todos nós já que lhe dizem, você te passa o pé, e eu te gasto com o meu rio. E todos nós já que lhe mussapensa, você nos abre, e eu teammedá. Tchau, tchau.